Fortal 2024, qual será o local da realização do evento? Poucas pessoas sabem, mas o Fortal está enfrentando um embe grande com a cidade de Fortal que pode ser que o Fortal não seja mais realizado lá. Bom, o que a gente não sabe é para onde o Fortal deve ir. Tem muitos boatos, muitas opções e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Qual será o futuro do Fortal, se vai mudar, se já vai ser esse ano, se é para o ano que vem. Tudo no vídeo de hoje, então sem perder tempo, vambora! Sejam bem-vindos, micareteiros e micareteiras do Brasil. Está começando mais um vídeo do Diário Micareteiro, hoje o assunto é Fortal 2024. Vamos começar a falar das micaretas, finalmente passou o carnaval, agora é micaretas. Mas antes eu peço que você já se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa aquele like, é muito importante. Compartilha com a galera e segue também a gente no nosso Instagram, arroba Diário Micareteiro. Mas vamos que vamos direto ao assunto de hoje, que é falar desse embe, desse travamento que está tendo o Fortal aí. Já estamos em março, meu povo! E o Fortal ainda não foi lançado oficialmente. A gente sabe que o Siriguela e o Vumbora já estão vendendo, acho que desde janeiro ou dezembro do ano passado. Não lembro exato quando começou as vendas, mas já faz tempo. Mas um detalhe que muitas pessoas já perceberam no site, quando vão comprar o Siriguela ou o Vumbora, é que lá tem local a definir. E esse é o principal embed do Fortal esse ano. É saber se vai ser na cidade de Fortal, se eles vão poder realizar lá, ou se eles vão ter que encontrar um local novo e começar praticamente tudo do zero. Isso implica em muitas situações. Agora, um ponto que eu já queria tocar, que eu estou achando muito estranho, é que essa notícia ainda não saiu nos principais veículos, ou pelo menos eu não vi, tá? Nos principais veículos de comunicação do Ceará, nas páginas, porque essa é uma notícia que causa um certo burburinho. E o burburinho, obviamente, causa engajamento. Todo mundo, hoje em dia, quer engajamento. Então, essa notícia não tem saído aí nos principais jornais e meios de comunicação de Fortaleza. É algo que está circulando entre os foliões e muita gente nem sabe o que está rolando isso. Tem muita gente que não sabe, vai ficar sabendo agora que está saindo nosso vídeo. Então, assim, sim, tem um travamento aí envolvendo a cidade de Fortal. E eu vou contextualizar aqui para vocês o que está acontecendo. No Fortal do ano passado, em uma das minhas idas à cidade de Fortal, o motorista por aplicativo que estava levando a gente, eu e Dalmo, ele falou que essa área da cidade de Fortal, conversa vai, conversa vem, né? E ele explicou que essa área da cidade de Fortal não era uma área privada que pertencia ao Fortal e nem ao governo. É uma área que pertence a uma construtora. Essa foi a informação que esse motorista nos passou, que pertencia a uma construtora e que o Fortal ali estava com dias contados. Bom, eu guardei essa informação, mas vou ser bem sincero, não levei muito a fé, não. Tem gente que conversa demais, enfim, gosta de criar aquele pânicozinho, mas ok. Passado o Fortal, começaram a surgir os primeiros boatos de que aquele poderia ter sido o último Fortal realmente na cidade de Fortal. E aí eu digo, pô, então o cara lá tinha razão, né? E que tinha um projeto já pra ser construído um condomínio ali naquele espaço da cidade de Fortal. Eu não sei se será um condomínio de casas ou apartamentos, enfim. E eles vão colocar esse projeto em prática. A questão é, já vai começar agora? Já começou? Enfim, eu não sei. Seria interessante que alguém de Fortaleza, que tem drone, fizesse umas imagens da cidade de Fortal pra ver como é que tá hoje, né? Mas o que tem de informação é que vai sair do papel esse condomínio ali dessa construtora e o Fortal vai ter que mudar de local. A questão é, vai ser esse ano? Não vai ser? Por que que estamos em, já, pô, sexta-feira agora é um pré-caju que em novembro vai lançar e o Fortal, nada, o Instagram do Fortal tá parado, gente. Eles até se movimentaram mais ou menos um mês atrás, lançando aí o bloco da Ivete, né? Que é o Silança, um novo bloco. Teve também a divulgação de dois dias de largadinho, mas até agora não abriu vendas pra esses blocos. Os outros blocos aí da social, até agora nada, Camarote Mucuripe. Enfim, lógico que, em contrapartida, a loja, a central do Fortal, lá no, acho que é no Rio Mar, já mudou a identidade pra Fortal 2024, tudo. Tá vendendo o Siriguela lá. Enfim, o Siriguela tá vendendo. Então, assim, tem alguma coisa aí. Mas, assim, tá demorando. Já era pra o Fortal ter sido anunciado por completo. Né? Você, de repente, você tá assistindo esse vídeo na semana que vem e já lançaram o Fortal, esse vídeo fica totalmente obsoleto, né? Mas, enfim, eu tô trazendo pra trazer pra vocês o que a gente tem de informação sobre possíveis novos locais para o Fortal. Que é o que a gente vai começar a falar a partir de agora. Contextualizar pra vocês o que é que tá acontecendo. E vamos lá. O que, logicamente, gente, oficial não tem nada. E o que realmente está acontecendo nos bastidores do Fortal, a gente também não sabe. Só que a gente que trabalha com esse meio, de axé, de micareta, a gente recebe muitas informações de algumas fontes que são um pouco mais seguras, de outras que nem tanto. Mas a gente tem aí já algumas coisas desde o ano passado, quando surgiu os primeiros boatos. O primeiro deles foi que o Fortal iria para o Eusébio. O Eusébio, eu pesquisando no Google Maps, é uma área que fica ali próximo a Aquirais. Região do Beach Park, só que um pouco mais pra dentro. O Beach Park é beira-mar, o Eusébio já é entrando mais. Tem duas rodovias que dão acesso a esse... Eu não sei se é bairro. Eu acredito que é um bairro, é uma área lá. Enfim. Olhando do mapa, você vê que realmente tem uma área que tem muita área verde. E daria pra construir uma nova cidade Fortal por ali. Ok. Só que, logisticamente, eu acho pouco provável. Porque é distante. Não é um distante absurdo, mas comparado à cidade Fortal, e a comodidade que os foliões têm hoje, é um lugar muito distante. É um lugar que, por exemplo, transporte por aplicativo ia cobrar valores absurdos pra ir. Você ia ter ali alguma rodovia com a movimentação acima do comum, podendo causar um congestionamento, e um atraso dos foliões na chegada e na saída do Fortal. Então é uma região que eu acho pouco provável que vá pra lá. Mas surgiu esse boato que o Eusébio seria uma das localidades que o Fortal poderia ir. Isso ainda no ano passado. Pouco depois do fim do Fortal, quando começaram a surgir os boatos aí. E aquele poderia ter sido o último ano da cidade Fortal. Depois, um outro boato que apareceu já mais pro final do ano foi de um Fortal na Arena Castelã. que, diga-se de passagem, é hoje o palco dos grandes eventos do estado do Ceará. Lá onde acontecem os grandes festivais como Garota VIP, o Aviões Fantasy, o Baú da Tati Girl, e tantos outros. Quando tinha Vila Mix era lá também. Os grandes jogos de futebol do Fortaleza, do Ceará, no próprio estádio. Então assim, é um lugar mais central dentro de Fortaleza. Mas que, obviamente, não fica tão perto da parte hoteleira como é a cidade de Fortal, que está ali pertinho da Praia do Futuro. Mas esse não seria um problema. Aí é questão da adaptação, né? Nem sei também se tem tantos hotéis lá perto do Castelão. Mas ainda assim, logicamente, o turista vai querer numa cidade praiana como Fortaleza ficar perto da praia. Mas o que me deixa um pouco com medo desse projeto do Castelão, eu dei uma pesquisada assim também pelo Google Maps, entrei assim nas ruas pra ver, pra tentar ter uma noção do tamanho, porque eu nunca fui lá na Arena Castelão, do espaço. Não deu pra eu ter essa noção. Tentei pesquisar, mas não consegui muita coisa. Mas, obviamente, eu acho que seria um circuito mais artificial, como é o Carnatal. o Carnatal a gente vai, é massa, tem até uma largura boa, o percurso, mas é um circuito montado, é um circuito artificial. Pequeno. Você tá aqui um trio, o outro você tá vendo do outro lado, o camarote é aqui, você passa no fundo, é uma loucura. Entendeu? Então eu acho que um Fortale no estacionamento do Castelão seria nesses moldes. E a cidade de Fortale, por mais que seja um circuito indoor, mas é um circuito muito amplo, que você tem a pista, você tem meio fio, você tem um circuito, você tem asfalto, é muito arborizado, tem um lago no meio, o corredor é grande, e você não consegue ver o outro bloco. Você vê lá longe a iluminação, entendeu? Então você, querendo ou não, você se sente um pouco mais no circuito mais tradicional. Se monta um circuito assim, no estacionamento, fica muito artificial. Entendeu? Então eu acho que perde um pouco. mas a gente não vai deixar de ir por conta disso, né? Enfim. Um terceiro boato que já apareceu mais esse ano, e eu tô falando boato, gente, porque é um boato. Enquanto não oficializar, é boato. Enquanto não saiu da boca de alguém que é da organização, é boato. Só que assim, boato às vezes surge do nada da cabeça de alguém, mas às vezes vem de alguém que tá lá dentro, que ouviu alguma coisa, que, né, então assim, e como eu falei, alguns tem algumas fontes seguras, outras são mais boatos mesmo. Dentro desse contexto aqui que eu tô falando, mais um, informação, barra, boato, que surgiu agora, já em 2024, é de um portal na Praia do Futuro. E aí, já enche os olhos de muita gente, né? Porque assim, a Praia do Futuro, eu tenho passado por lá, eu vejo que tem muito espaço pra fazer um portal ali. e eu não entendi por que lá em 2005, né, não levaram pra lá. Tudo bem, tinha que sair da beira-mar, mas por que criaram um circuito em dó e não levaram pra Praia do Futuro? Uma vez que a Praia do Futuro, gente, é uma área mais comercial, justamente por aquele papo da maresia, tudo. Então, por ser uma área mais comercial, de dia, é um movimento das oras ali com as barracas de praia. À noite é um breu a Praia do Futuro. Mas um breu, assim, é um esquisito, absurdo. Eu tive dois dias à noite lá, cara, é maluquice, né? Lógico que um portal indo pra lá, você vai criar todo um ambiente, né, pra receber o evento e vai ficar movimentado. Mas no dia a dia, então é um lugar muito bacana pra ser realizado o portal, né? Não sei se tem espaço pra montar um corredor da folia gigante, mas tem espaço pra montar camarotes particulares, o Mucuripe, por exemplo, e daria pra ser feito. Agora, temos uns pontos a questionar aqui. São 20 anos desde o último portal de rua. Será que essa equipe que trabalha com esse portal, que querendo ou não está numa zona de conforto, está de portal, tudo bonitinho, eles já sabem todas as áreas que tem que atuar ali. Estão preparados pra depois de 20 anos fazer um portal de rua, né, um bloco com corda, com pipoca, com multidão, né, que não depende só da organização do próprio portal. Você precisa do poder público, né, que vai ter que trabalhar com logística, pessoal de trânsito, segurança, polícia militar, polícia civil, saúde, com bombeiro, com SAMU, toda uma infraestrutura. O Estado do Ceará está preparado pra um evento dessa magnitude? Porque uma coisa é o portal está começando lá atrás, na rua, tudo, numa época que estava tudo voltado pra isso, aí você começa pequeno e vai galgando. Outra coisa é você pegar um portal consolidado como é hoje, tirar de um espaço fechado e trazer pro aberto. Então, assim, lógico que gostaria muito de ver e seria lindo. Agora, não vou mentir que eu ficaria preocupado. Se for realmente na Praia do Futuro, eu vou ter uma preocupação aí com algumas coisas que é normal, né, mas enfim, vamos ver, se isso realmente é um plano, é um projeto e se for colocado em prática vai ser muito bacana porque a gente teria mais uma minha careta na rua, mas eu me preocupo. E aí, como eu ia dizendo, será que o estado do Ceará, a cidade de Fortaleza está preparada pra um evento? Tudo bem que lá tem um dos maiores reveiões do Brasil aí aberto, tudo, mas um carnaval é diferente. É diferente. Mas vamos ver, torço pra que dê certo. Uma outra informação, já uma outra hipótese, que também surgiu recentemente, é de que o Fortal também seria realizado numa área ali próximo ao Colosso. Colosso também é um espaço que recebe muitos grandes eventos aí em Fortaleza, não é tão grande quanto a Arena Castelão, mas é um espaço que também recebe grandes eventos, só que não seria no Colosso, tá? Seria na região do Colosso. E aí eu abri o mapa e vi que tem uma área verde muito grande lá, inclusive uma área verde que tem umas delimitações como se fossem umas ruas assim de terra que poderiam facilmente ser asfaltadas e quem sabe esteja ali o projeto da nova cidade Fortal. Bom, é informação que chegou recente, tem muito pouca informação sobre isso ainda, mas, de fato, tem muita coisa acontecendo e pode ser, sem dúvida, mais uma opção aí pra realização do Fortal, tá? E vou dizer pra vocês, até chegou também uma outra informação, como eu tô dizendo, são muitas informações, tô colocando pra vocês o que chega pra gente, tá? Essa informação eu também acho pouco provável que aconteça, mas não duvido também de que talvez nem tivesse o Fortal nos moldes que a gente já conhece esse ano. Talvez eles fizessem esse ano um Siriguela em dó, obviamente, talvez no formato aí da Micaré Brasília, né, Micaré Recife, esse Vumbora São Luís que teve agora, com várias atrações, um abadá único pra não passar em branco enquanto eles planejam o Fortal do ano que vem. É mais uma informação que chegou, não boto muita fé nessa, mas também não duvido, tá? Agora, vou dizer pra vocês o que é, a minha opinião, qual seria a melhor opção. Pra 2024 a melhor opção ainda é a Cidade Fortal, tá? Espero que eles consigam negociar com a construtora pra segurar um pouquinho essas obras. Falta quatro meses aí pro Fortal, dois meses aí pra iniciar as montagens. Faz esse Fortal lá do jeitinho que eles já sabem fazer. E aí, passou o Fortal, aí eles começam a planejar o novo local pro ano que vem. Porque você imagina aí faltando quatro meses pro evento, dois meses pra iniciar as montagens, e eles estarem planejando um novo local. A chance de dar uma merda é grande. Até porque qualquer novo local que aconteça o Fortal vai ser um recomeço e vai ter muitas falhas, vai acontecer muitos problemas, é normal. Mas, tendo mais tempo pra planejar, melhor ainda. Agora, fazer com tão pouco tempo faltando, isso é que me preocupa. então, a melhor opção pra mim ainda é que seja na cidade de Fortal e que dê tudo certo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. É uma novela boa de acompanhar, tá sendo pouco comentado, isso me deixa muito encucado, né, mas espero que nas próximas semanas aí, até, quem sabe, depois da Semana Santa, metade de abril, o Fortal precisa aí trazer um posicionamento, até porque já tem gente com passagem comprada, com hotel reservado, tem gente querendo reservar hotel. Ah, e falando em hotel, também, pessoas dos hotéis, quando você liga pra reservar, informam que o Fortal está lutando pra encontrar um novo local, que não tem confirmação ainda do local, então, isso é mais uma coisa que confirma que tá acontecendo um entrave aí com o Fortal. Vamos torcer pra que dê tudo certo, quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários, e se gostou, já sabe, deixa o joinha, se não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha com a galera e segue a gente no Instagram, arroba diário micareteiro, você, qual o melhor lugar pra ser realizado o Fortal? O que era que você queria? Deixa aí nos comentários. Muito, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, até o próximo, valeu!